Senhoras e senhores, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto, eu sou o Rick e agradeço desde já o seu like, a sua inscrição no canal e principalmente seus comentários, vossos comentários são importantíssimos para que possamos continuar trocando essa ideia e agregar mais conteúdo a todos no canal, pois bem meus amigos, logo após a vinheta vamos falar dessa maravilha que está em minhas mãos por tempo indeterminado que a Royal Enfield de Campinas me disponibilizou para os meus testes e já veio aquele escapamento maravilhoso, barulhento que todo mundo falou nos vídeos, lembram que eu fiz lá com o Chico, que a gente fez o test ride, já veio aquele escapamento maravilhoso e é sobre essa maravilha aqui dessa motoca, a GT 650, que nós vamos falar hoje, olha o som desse escape, você está maluco, bem meus amigos, logo após a vinheta, vamos falar dessa máquina, olha o ronco, vamos bater um papo sobre essa moto, segue a vinheta! Pois bem meus amigos, vamos lá, direto da cidade de Guararema, estou aqui com a GT 650 da Royal Enfield, a moto que foi gentilmente me disponibilizada pela concessionária da Royal de Campinas, agradeço ao Fernando, ao Léo, toda a equipe lá, me disponibilizaram a moto aqui por tempo indeterminado, quanto tempo eu quiser para poder rodar com a moto e trazer as minhas opiniões sobre essa belezura aqui. Vem meus amigos, eu posso dizer para vocês, fazer uma comparativa entre ela e a Interceptor, que vocês sabem que eu fiquei um bastante tempo com a Interceptor também, ainda nem acabei de subir todos os vídeos, vou subir mais vídeos para vocês ainda da Interceptor, e para começar vou falar as diferenças básicas entre uma moto e outra. A princípio, é a posição aqui de pilotagem, a ergonomia, a GT tem o guidão bem mais baixo, bem no estilo Café Racer, com a posição bem mais esportiva, o tanque da moto, ela tem, esse daqui da GT, ela cabe, ela tem capacidade de 12,5 litros de gasolina, e na Interceptor são 13,7. A GT também não vem com cavalete central, a Interceptor vem, e outro ponto também, é a pedaleira aqui da GT, que é a mais recuada, eu gosto bastante, da pedaleira assim, e o da Interceptor, ela é mais centralizada, dá mais conforto, né, para, eu nem vou dizer longos percursos, porque a Interceptor para longo percurso, ela cansa de qualquer jeito, não tem como, a Interceptor é realmente cansativa, para viagens longas, acima de 300km, você já sente bastante, e eu posso falar para vocês, que, a GT também não é diferente, a GT também é uma moto que, acima de 250km, você já começa a sentir bastante, tanto quanto a Interceptor, eu achei até a Interceptor, uma viagem, e longos períodos, de rodagem, bem mais confortável do que essa moto, essa moto que seria ideal para aquele rolê curto, aquele passeio de final de semana, nessa tocada que eu estou fazendo por aqui, para esse belo local aqui de Guararema, hoje é o terceiro dia que eu estou com a moto, já rodei na cidade com ela, já voltei ali pela Rodovia dos Bandeirantes, com o meu amigo Gaúcho dos Raios, que esteve comigo em Campinas, e inclusive ali na Bandeirantes, eu cheguei a botar essa moto 470, gente, moto realmente uma delícia para acelerar, ainda mais a GT aqui, está com esse escapamento aqui, um som maravilhoso, que instiga mesmo você a ficar acelerando, não tem como, mas eu gostei bastante, eu ainda estou tirando a média de combustível, de gasto dela, entre essa e a Interceptor, vamos ver se é a mesma coisa, eu obtive excelentes marcas com a Interceptor, cheguei a ter até 29.5, por litro, mostrei para vocês no vídeo, agora essa aqui está com 3.934 km, também já está amaciada, então acredito que eu vou ter também uma boa impressão com relação a consumo dessa moto também, e deixa eu vir para cá, centro, para cá, e as características dela e da Interceptor não mudam muita coisa não, é basicamente os detalhes que eu falei para vocês, já estourou meu terceiro dia com a moto, hoje já rodei bastante, e até o momento, já rodei mais de, puta, mais de 300 km já, e até o momento, aquele problema que eu tive, de escapar marcha na Interceptor, a GT aqui não apresentou em momento algum comigo, tá, então talvez, seja alguns problemas pontuais, porque, teve outros proprietários que me relataram, que estavam escapando marcha, esse eu já peguei, rodei bastante, Campinas, acontei de Campinas, São Paulo, rolei que eu dei todo, e, acabei não, não sentindo, não tendo problema nenhum, com esse negócio de escapar marcha, nada, a moto está da hora, essa moto aqui, dando um rolezinho, bem na moral para vocês, um belo lugar aqui, uma estradinha show de bola, já já estamos no centro de Guararema, outro lugar top também, e foi interessante, quando eu estava lá na Royal, no sábado, que eu fui buscar essa moto lá também, é interessante, a gente vê, como é bom de fazer um conteúdo, que trabalha com a verdade, conteúdo verídico, as impressões que eu deixo para vocês, da moto, tanto da Interceptor, quanto da Daimareia, das Classic, das Bullets, a gente vê como reverte isso aí, em benefícios para todo mundo, para vocês inscritos, para mim, para o meu conteúdo, para o meu canal, e também até para a Royal Enfield, e eu não falo só para a Royal, de Campinas não, mas para todas, todas estão se beneficiando, com esses meus vídeos, com os vídeos do Chico também, como aumentaram as vendas das motos da Royal, e a gente via aí, há um tempo atrás, vídeos de bem relacionados, de fanboys, só falando coisas boas da moto, escondendo os problemas, brigando com quem trazia a verdade, e a Royal afundada em vendas, não estava vendendo quase nada, a gente sabe, eu coloquei para vocês aí, inclusive, no mês de agosto, ou setembro, se não me engano, acho que foi em agosto, tinha sido vendido apenas, 64 motos da Interceptor, isso, em agosto de 64, já em setembro, depois da divulgação, de vez em Campinas, venderam mais que o dobro, acho que foi 140 motos, entre 650, então a gente vê que, quando você mostra a verdade, para o consumidor, ele perde o medo, porque por mais problemas, que a moto possa ter, ele está ciente, ele não está sendo enganado, por um ou outro, fanboy, algum bem relacionado, de porte de loja, aqui de São Paulo, que tem interesse nisso, que ganha alguma coisa, para isso, aqui não, que traz a verdade mesmo, e isso tem feito o canal crescer, e também está sendo bom, para a Royal, e principalmente Royal de Campinas, estava lá no sábado, lotado de gente, a Royal já contratou mais vendedor, a Royal de Campinas, já contratou mais, pessoas lá, para a parte da mecânica, também, está bombando aquilo lá, no sábado lotado, e tinha gente aguardando ainda, para poder, ser atendido lá, que eu, até vou trazer o vídeo, para vocês aqui no final, que eu vou mostrar para vocês, assim que eu cheguei lá, com o Gaúcho dos Raios, que foi para lá comigo, foi meu convidado, para ir para Campinas, conhecer a Royal, vocês vão ter bastante vídeo, sobre isso, Gaúcho dos Raios, comigo na Royal de Campinas, e assim que eu cheguei, na condicionária, veio um inscrito, conversar comigo, Rogério, eu falei assim, pô Rick, sou Rogério, sou lá de São José dos Campos, eu assisto bastante, seus vídeos, também do Chico, e depois dos seus vídeos, eu decidi comprar, minha Interceptor aqui, eu vim retirar hoje, falei, pô que legal, de onde você é? Falei, sou de São José dos Campos, e trabalho em São Paulo, falei, pô que legal cara, falou, é, mas eu vim aqui, porque você falou tão bem de Campinas, você falou tão bem das Interceptors, você recomenda tudo, então eu vim buscar a minha aqui, falei, pô que legal, qual que você comprou, né? Daí ele comprou a laranja, que eu vou mostrar pra vocês, no final desse vídeo, aqui os dois inscritos, né? E o Rogério falou que ele comprou a laranja, lá, ele estava retirando, ele adorou o atendimento de Campinas, adorou o pessoal, fizeram o double check pra ele, ele estava muito feliz, ele até gravou o vídeo, vou passar pra vocês logo mais, e já ia voltar no sábado mesmo, com sua moto, pra São José dos Campos, mesmo trabalhando aqui em São Paulo, ele optou por comprar em Campinas, graças aos nossos vídeos, meu, do Chico, Rogério São José, muito obrigado aí, meu irmão, pela força, você vai ter gravado o vídeo, e quando eu estava saindo, já estava pronto pra sair, chegou outro inscrito meu, e esse é mais curioso ainda, o nome dele é Marco, gente finíssima também, ele foi com a noiva dele, e ele parou e falou assim pra mim, fala Rick, tudo bem, sou seu inscrito, falou, meu amigão, tudo bem, seu nome, sou Marco, sou lá de São Paulo, vim retirar a minha Interceptor, comprei, depois dos seus vídeos, você acredita, eu estava em dúvida, por causa da Imareia, tudo, mas depois você rodou na Interceptor, que você recomendava, eu vim aqui em Campinas, onde você recomendou, e comprei aqui, foi, pô, que legal, onde você mora? Ele falou em São Paulo, eu moro a menos de 400 metros, da concessionária de São Paulo, inclusive, eu fui lá, que é lá no Tatuapé, eu fui lá, fiz o test ride da moto lá, mas de acordo com a sua indicação, sua do Chico, eu vim comprar aqui em Campinas, cara, e adorei aqui, o atendimento é muito bom aqui, saí de São Paulo, moro a 400 metros, eu fui a pele, falou, para fazer o test ride da moto lá em São Paulo, mas, como eu confio em você, eu vim para cá, comprei, então eu vim retirar a minha hoje, qual que é a sua? Era uma branca, gente, é uma branca, vermelha e preta, era linda também, então Marco, muito obrigado também, estou pondo o vídeo dele agora, no final aqui desse vídeo, e mais uma vez, para dizer para vocês, como, como é bom você, trabalhar com a verdade, né gente, você ter um canal, que é relevante, né, que os inscritos, crescem muito no canal, e que a gente consegue, influenciar de forma positiva, no consumo, na escolha dos inscritos, né meu, e são diversos, porque, que atuam assim, quando eu fui lá, com o Chico retirar a moto dele, naquele mesmo dia, três inscritos, compraram, é, moto na Royal de Campinas, no sábado lá, que não foram nem, para eu comprar moto, compraram, um senhor inclusive, comprou na hora, lá uma vermelha, preta e branca, uma Twin, um outro, também comprou uma Twin, e o outro, comprou uma Classic, lá em Campinas, né, só de conversar com a gente lá, de ter visto as motos, compraram na hora, então a gente fica muito feliz com isso, eu tenho certeza, que o Chico também, né, pela relevância, da gente poder trazer a verdade, se a gente falar que a moto realmente é legal, é porque a moto é legal, a moto é boa, a moto presta, porque a moto é boa, porque a moto presta, a gente não fica mentindo, passando pano aí, para a marca não, eu não ganho nada com isso não gente, você pode ter certeza, o máximo que acontece, estão vendo aqui, a moto ser disponibilizada para mim, para teste, e eles sabem, que se a moto der algum pau, tiver algum problema, eu vou contar, pô, semana passada, eu fiz um vídeo com a minha moto no guincho, eu vou esconder, alguma coisa, eu vou nada, e eles sabem disso lá em Campinas, quando a Interceptor, ou escapou, marcha comigo três vezes, eu trouxe para vocês os vídeos aí, aqui não passa pano não, isso se reverte, isso que a gente está vendo, né, os inscritos seguindo, nossas indicações, comprando em Campinas, mesmo morando longe, mesmo morando do lado, da condicionária, de outro condicionário, eles compram em Campinas, então isso me deixa muito feliz, e essa relevância, né, do canal, em Royenfield, sei que deixa muita gente brava aí, muita gente perdeu espaço, eu vou falar isso em um próximo vídeo, em cima da GT também, mas, por enquanto, vou parando por aqui, com esse rolê aqui, mais para mostrar para vocês, esse show de imagens, esse meu primeiro momento em rodovia, viajando, né, com a GT, e vou deixar para vocês agora, como prova do que eu estou falando, de como é legal você ter credibilidade, como as pessoas confiam em você, como a sua responsabilidade é grande, quando você fala a verdade, eu vou deixar os dois vídeos aqui, espero que vocês tenham gostado, esse vídeo aqui é só a introdução, dos próximos vídeos que vão vir aí, com a GT agora, vai vir bastante, mas esse aqui foi legal, porque, ah, vou trazer também o vídeo do Gaúcho, dos raios na Royenfield de Campinas, ficou louco, vocês vão ver, mas, esse vídeo foi mais assim, para vocês terem uma ideia, eu estou com a GT, não estou falando, e também para, mostrar o pessoal aí, que foi lá para Campinas comprar, as motos, mediante a nossa indicação aí, está certo, então segue os dois vídeos, é rapidinho, vocês vão ver os meus dois inscritos, muito obrigado Rogério de São José, muito obrigado Marco, aqui de São Paulo, seja feliz em suas motos, e realmente, como vocês falaram, o atendimento de Campinas, é diferenciado, muito obrigado a todos, aguardem, que vai ter bastante vídeo, com essa beleza aqui, a GT 650, com aquele escape, maravilhoso, que vocês gostam aí, está certo, então é isso aí meus amigos, muito obrigado a todos, até a próxima, deem seu like, isso me ajuda muito, se inscrevam no canal, e principalmente, seus comentários, valeu, e até a próxima, pessoal, olha só a surpresa, vim aqui para Arroyo de Campinas, hoje, sabadão, vim aqui trazer o Gaúcho dos Raios, para conhecer a Arroyo, ele veio, o Gaúcho veio do Rio Grande do Sul, para vir aqui, para Arroyo de Campinas, e eu cheguei aqui, sem combinar nada, de surpresa mesmo, o meu inscrito Rogério, falou assim, que assiste o meu canal, assiste as minhas recomendações, e também a do Chico Sepúlveda, e ele veio de São José dos Campos, ele trabalha em São Paulo, mas ele veio comprar aqui, na Conselhada de Campinas, foi exatamente isso? Exato, exato, vi o relato de vocês, confiei no relato de vocês, e vim fechar uma Arroyo em Fio de laranja, aqui com ele, fechou a laranja? Interceptor, a Interceptor, fechou a laranja, a gente não está chegando, mas é igualzinho, igualzinho, nós combinamos alguma coisa? Não, eu cheguei aqui, você falou assim, pô, se eu sou inscrito, vim comprar aqui uma Interceptor, que eu vejo você recomendando, etc e tal, não é? Exato, pois é gente, o pessoal fala aí, que não adianta, que não adianta ficar falando da Arroyo, está aí, o pessoal assiste, o pessoal acredita, e quem traz a verdade, sempre tem respeito, e sempre tem credencial, está certo? Então obrigado, valeu meu querido, valeu pela força, é isso aí, boa sorte seu Interceptor, valeu campeão, olha só pessoal, mais uma, mais uma, estou aqui, esperando o Gaúcho, fechar a negociação dele, ali atrás, está assinando já o cheque, para pegar a motoca dele, vem aqui o meu inscrito Marco, lá de São Paulo, estou aqui na Arroyo, em Fio de Campinas, meu inscrito Marco, lá de São Paulo, não combinamos nada, não é verdade? Nada, chegamos aqui, ele falou, pô, você que é o Rick, ele falou, pô, vim aqui, vi seu canal, do Chico também, vim aqui buscar a minha moto, onde você mora? do lado da Arroyo, da Tatuapé, São Paulo, Tatuapé, e você veio comprar aqui em Campinas, mas o que houve? o atendimento pelo WhatsApp, facilitou muito, facilitou, eu fiz o Test Ride lá, você veio o Test Ride em São Paulo, mas comprou em Campinas, atendimento que é fora de sério, sem sombra de dúvida, é isso que eu falo gente, não tem nada combinado, eu cheguei aqui hoje, teve o Rogério de São José dos Campos, que trabalha em São Paulo, veio buscar a moto ali em Campinas, tem um Marco também, chegou aqui e falou, pô, você é o Rick e tal, e veio de São Paulo, ele mora do lado da condicionária de São Paulo, da Tatuapé, ele falou que foi a pé, a pé, que ele foi lá para fazer o Test Ride, mas saiu de São Paulo, veio comprar Campinas aqui, pelo atendimento, pelo pós-venda, pelas indicações do canal, pelas indicações do Chico, e é aquilo que eu falo, o pessoal às vezes subestima, aquele que traz a verdade, aquele que fala a real das motos, para poder ajudar a marca a crescer, com seriedade, e aqui está o resultado, vale a pena, vale a pena, valeu Marcão, valeu, valeu gente,